Olá, boa tarde. Será inaugurada hoje em Recife a pista oeste da Via Mangue. Considerada uma das maiores obras viárias da capital pernambucana, a Via Mangue é resultado de uma parceria da Prefeitura do Recife com o governo federal. São 4,5 km de extensão que serão implantados em três etapas. A Via Mangue faz parte das ações que preparam a cidade para a Copa do Mundo de 2014 e a presidenta Dilma Rousseff vai acompanhar a inauguração da obra. Quem tem os detalhes é a repórter Daniela Almeida. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Em alguns minutos vai ser aberta a pista oeste para o tráfego de veículos aqui na Via Mangue. Essa via que é composta por três trechos que serão inaugurados até o fim deste ano. Um dos trechos passa por cima do Mangue comum aqui na capital pernambucana. Bom, a Via Mangue, o traçado dela com quatro viadutos tem a característica de ser uma via expressa, sem semáforos e com duas pistas para cada lado, o que deve proporcionar uma velocidade média de 60 quilômetros por hora em alguns trechos. E também vai diminuir o tempo de transposição entre a zona sul e norte da capital pernambucana. Bom, com a inauguração desta obra, deste primeiro trecho, cerca de 49% do tráfego de veículos que passa por uma avenida aqui atrás vai ser desviado para as novas pistas, o que deve resultar em 17 mil veículos a menos nessas pistas antigas e que comumente tem engarrafamentos diários. Bom, no pico dos trabalhos deste projeto foram empregadas cerca de 2.200 pessoas. Essa obra custou cerca de 433 milhões de reais. Deste valor total, 331 milhões de reais vieram do FGTS da Caixa Econômica Federal. E outros 19 milhões de reais foram investidos diretamente pelo governo federal. A presidenta Dilma Rousseff é aguardada ao lado do ministro das cidades aqui na capital pernambucana. Daniele. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. E aí